E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês três formas simples e rápidas para reiniciar o celular Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Duas delas, algumas pessoas já até sabem, mas a terceira eu tenho quase certeza que você não conhece e nunca utilizou. Inclusive ela é muito usada quando o celular trava, congela e não é possível mexer nele. Você vai fazer assim, a primeira delas você vem aqui nesse botãozinho aqui do volume menos, no botão power segura os dois juntos, pode apertar os dois juntos. Vai aparecer o menu de opções e dentro desse menu de opções tem ali o reiniciar. Já vou clicar nele, vou reiniciar e é só aguardar enquanto ele reinicia e já carrega o Android novamente. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, já faça a sua inscrição, aproveite também para ativar o sininho e assim garantir que chegue a notificação dos próximos vídeos. E você possa aí conferir os nossos vídeos e aprender muitos recursos desse smartphone. Então aqui ele já vai reiniciar. Essa é a função que você usou pelo botão volume menos e pelo botão power. Tem uma segunda opção que também é pelo sistema, que é essa que nós vamos fazer agora. Posso clicar para desbloquear, clicar para baixo e para baixo de novo. Então vou fazer de novo. Cliquei para baixo uma vez, para baixo de novo vai aparecer diversas opções disponíveis. Dentro de elas, aqui em cima tem o botão liga e desliga. Olha o ícone dele ali. Cliquei em cima, aparece várias opções e inclusive o reiniciar. Reiniciar já está aqui prontinho para ser usado. Se eu clicasse nele, ele já ia reiniciar. Vou fazer com a terceira opção, porque aqui é a mesma da primeira. Só vai aparecer os botões e você já escolhe. Lembrando que se você aqui estava com o celular bloqueado ou ele foi aí e travou, alguma coisa do tipo, é essa a terceira forma que você vai acabar usando. Por quê? Se eu cheguei aqui até essa tela, mas o celular não está respondendo, não estou conseguindo clicar, é com ela que vai servir aqui. Porque você pode estar nessa tela ou qualquer outro. Você agora em vez de clicar e segurar esses dois botões, o botão volume menos e o power, até aparecer as opções do desligar e reiniciar, você vai apertar e segurar ela sem soltar. Até que ele reinicie, porque vai forçar a reinicialização. Vou apertar as duas, durante alguns segundos, já apareceu desligar, já apareceu reiniciar e eu continuo pressionando, não solto. Agora sim, vai reiniciar. Eu forcei a reinicialização ao segurar esses dois botões por mais tempo. E aí mesmo que ele estivesse travado, não estivesse respondendo ao toque, agora sim, como eu forcei essa reinicialização, ele vai sim reiniciar e vai chegar naquela tela novamente, já aqui para desbloquear o celular. Então, bem interessante essa forma que você tem aí. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima!